Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruna. E no vídeo de hoje nós vamos nos inspirar em looks do Pinterest para montar os nossos looks para sair à noite no frio. Sair à noite no frio pode significar uma baladinha, pode significar um barzinho, um restaurante, aí vai do seu critério. E é claro que se for o seu estilo, se for o seu gosto pessoal, você também pode usar esses looks durante o dia. Neste canal nós não somos obrigadas a nada, somente a pagar os boletos se a gente não quiser ficar negativada. Bom, e sem mais muita conversa, vamos começar os looks. E o primeiro look do vídeo foi inspirado na Milena. A Milena é uma mulher que posta os looks dela no Instagram quase que diariamente e eu sou apaixonada pelas produções que ela cria. Então eu não poderia deixar de trazer o look dela para este vídeo. Bom, neste look eu copiei quase que ao pé da letra, eu criei uma base toda preta com short saia e com essa blusinha de gola alta que eu estou usando agora para gravar o vídeo. Complementei com a meia fio 15 e eu utilizei a bota acima do joelho. Mas se não for muito a sua praia, não tem problema. Você pode usar uma bota de bico fino, uma bota de cano curto mais clássica e com certeza terá a mesma elegância. Para fechar com chave de ouro, coloquei o blazer verde escuro por cima e arrematei com o cinto por cima do blazer. O cinto por cima do blazer, além de marcar ainda mais a cintura, traz um toque de modernidade. Enquanto o blazer representa a elegância e a bota acima do joelho traz um pontinho de sensualidade. É um ótimo look para jantar e esbaladinhas mais sofisticadas, barzinhos mais chiquezinhos. E claro, vai tudo do seu critério. Se você não gosta do verde, pode ser um blazer preto. Como eu já disse, a bota pode ser substituída. Aí vai do seu gosto pessoal. E o próximo look eu usei como inspiração, esse look da Tatiana Alves. Que é uma mulher que cria conteúdos de moda para o Instagram. E eu adoro as produções que ela cria. Só que dessa vez eu adaptei para o meu gosto pessoal. Eu continuei com a base do short saia e a blusinha de gola alta preta com a meia fina. Troquei a bota acima do joelho por um coturno. E no lugar da jaquetinha de couro mais justinha, mais cropped, eu coloquei o camisão de couro um pouco mais oversized. Eu optei por brincar com o oversized da camisa, com o curto e justo da base. Apenas para trazer mais modernidade, para deixar o look mais atual. Mas você também pode usar como a Tatiana estava usando, que com certeza ficará um look maravilhoso. Para o próximo look, eu me inspirei no look dessa moça aqui. Que infelizmente eu não descobri o arroba. Se você souber quem é ela, qual é o arroba dela, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber e também dar os créditos a ela. Mas assim, gente, neste caso eu fui bem ao pé da letra. Eu coloquei o vestidinho mais romântico, mais fluido de poá. Eu acinturei ele com um cintinho apenas para marcar um pouco mais a cintura. Complementei com o blazer preto. Eu continuei com a meia fina, porque eu sei que eu sou muito friorente, que eu não sairia com as pernas de fora. Mas caso você seja mais calorenta ou na sua cidade faça mais calor, não tem problema. Complementei o look com a botinha e estou pronta. É um ótimo look para ir jantar, para ir no barzinho mais arrumadinho. Para ir até um cinema, eu acho que seria um look maravilhoso. Aí, como eu sempre digo, vai do seu gosto pessoal. E os próximos três looks eu me inspirei na foto da Ianka Lopes, que vai aparecer aqui. A Ianka é uma menina que faz lindos looks para o Instagram. Eu me inspiro demais no trabalho dela. Então, quando eu vi essa foto, ela me gerou inspiração para três looks. Bom, o primeiro mais ao pé da letra, com o body muito parecido com o da Ianka. O meu short é de uma modelagem diferente, mas é de couro também. E a Ianka está usando tênis, mas eu preferi colocar a botinha e fazer um look all black. Esse tipo de look, gente, é ideal para qualquer tipo de ocasião noturna, que com certeza você estará linda. No segundo look, eu mantive o short, mantive a meia calça, coloquei um coturno mais pesado e coloquei uma blusinha bege, uma blusinha envelope com um decote diferente, que também é para quem quer chamar atenção, mas que não gosta de usar tanto preto. O bege traz um ponto de luz, um ponto de claridade no look e também fica super bonito e super sofisticado. E o terceiro look, eu coloquei o tênis, eu tirei a meia calça, mantive os shorts e coloquei um suéter mais largão. É um look mais confortável, é pensando numa ocasião menos formal à noite. É um ótimo look para ir jantar, para ir dar uma voltinha, um cinema, um shopping. É um look menos sofisticado, que preza o conforto do tênis. O próximo look foi inspirado nesse look da Tássia Naves. A Tássia dispensa apresentações, maravilhosa, fashionista, eu adoro os looks dela. E é um look pensando em quem não abre mão da calça jeans. Neste caso, eu coloquei a calça jeans mais clara, em contraste com a bota preta e a parte de cima preta também. A jaqueta em PU traz um certo brilho e um glamour para a produção. Além de trazer aquela pegada mais rock'n'roll que todo mundo gosta para sair à noite. É um look que também pode ser usado de dia, mas também é um ótimo look para barzinhos, restaurantes, de repente aquela baladinha mais rock que a gente vai de vez em quando. Enfim, dá para aproveitar muito esse tipo de look. E o próximo look, eu me inspirei neste look dessa moça, que eu também não sei o arroba. Se vocês souberem aí, por favor, me deem essa força. Bom, e quando a gente pensa em looks noturnos, a calça em PU, em couro fake, seja lá como a gente quiser chamar, sempre aparece na nossa mente. Porque a calça em PU, ela traz um certo glamour para a produção. E ela fica incrível, desde aquela camisetinha básica até looks mais sofisticados. Para o look de hoje, eu resolvi trazer uma base toda preta e coloquei a jaquetinha estampada em preto e branco para não fugir muito ali dos neutros. Mas é claro que você pode colocar uma jaqueta vermelha, uma jaqueta pink, aí vai do seu gosto pessoal. E também eu trouxe a opção da jaqueta jeans, porque a jaqueta jeans dá uma quebrada na sensualidade do couro, deixando o look muito moderno e diferente. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essas propostas. E é um ótimo look para qualquer ocasião noturna e diurna também, já que a calça de corino, a calça em PU, com uma camisetinha, com uma camisa mais despojada, também fica linda nas ocasiões diurnas. Gente, finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado dos looks, que tenham se inspirado nas propostas que eu trouxe, afinal é para isso que eu faço esse tipo de vídeo. Aproveita e peço que deixem o seu like, que inscrevam-se no canal, comente aqui embaixo que outras ocasiões vocês querem que eu traga looks, que com certeza eu trarei com o maior prazer. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!